Sejam todos muito bem-vindos aqui no Varal de Histórias, um canal de contação de histórias para você e para toda a sua família. Está preparado, hein? Para o último episódio, para o grande final das aventuras de Juca Machuca, para tentar salvar o Natal? Será que ele vai conseguir? Ah, você não sabe? Se inscreve no canal, não pode perder. Olha só, prepara a pipoca. Uma pipoca natalina, cheia de coisas gostosas de Natal, que já vai começar. Vamos lá! Juca, você faz ideia onde nós podemos encontrar o saco de presentes do Papai Noel? Bem! É porque ele deu uma pista quando ele perdeu as botas, lembra? Lembro, claro! Então nós encontramos as botas na sala de música. E depois, quando ele perdeu o gorro, ele também deu outra pista. Ele disse que havia perdido perto das estrelas. E nós encontramos o gorro também. É! Encontramos o gorro do Papai Noel também! Mas agora ele apenas disse que o saco de presentes desapareceu. E não disse mais nada. Você tem ideia onde poderia estar? Tenho sim! Aonde, Juca? Fala aí, onde é que está esse saco de presentes? Ah, eu acho que ele está perdido por aí! E como que a gente vai fazer para encontrar um saco perdido? Ah, é fácil! É só a gente perguntar para todos os sacos que a gente encontrar pelo caminho. Ah, Juca! E essa agora? Veja, Juca! Um saco de lixo! Que legal! Ah, vamos perguntar para ele! Ah, você pergunta! Eu não vou perguntar nada, não! É, senhor saco de lixo! Por obsequio, com todo respeito! Será que o senhor não viu por aí, assim por acaso, o saco de presentes que o Papai Noel costuma usar? Mas essa agora! Primeiro, estrelas que dormem! E agora estamos conversando com um saco de lixo! Ai, Juca! Olá! Ué! Não é qualquer pessoa que para para conversar com um saco de lixo! Ah, que bom que você está conversando comigo! Mas olha, eu sinto muito! Não sei onde está o saco de presentes do Papai Noel, não! Eu sou um simples saco de lixo! Olha, mas se você quiser, a gente pode ficar aqui, jogando papo fora! Sinto muito, senhor saco de lixo! Eu gostaria muito de poder ficar aqui conversando! Admiro muito o seu trabalho! Mas eu preciso encontrar o saco de presentes! É, tá bom, senhor saco de lixo! Muito obrigada pela gentileza de conversar com o Juca Machuca! É, vamos procurar por outro saco, tá bom? Vamos! Juca Machuca! Juca Machuca! Tive uma ideia! Qual, Juca? Já sei! A gente pode ir até uma padaria! Tem uma padaria bem ali! A gente vai até lá! Lá tem um monte de saco de pão! Aí a gente pergunta, algum deles deve ter alguma informação pra gente! Ai, padaria, saco de pão... Tá bom, Juca! Senhor saco de pão, será que por acaso o senhor não viu por aí o saco de presentes do Papai Noel? Olha, faz uns três dias, mais ou menos, que eu vi um saco assim, muito elegante, bonito, vestido de vermelho, dormindo aqui atrás da padaria! Se você virar aqui pra direita, você vai encontrar! Ah, deve ser ele! Elegante, de vermelho! Só pode ser o saco de presentes do Papai Noel! Muito obrigado, senhor saco de pão! Muito obrigado! Então, Juca, o saco de pão disse que estaria atrás da padaria! Aqui é atrás da padaria! Será que tá por aqui, Juca? É, eu espero que esteja! É muito fácil! A gente tem que procurar em cada detalhe! Ali! Olha! É mesmo, Juca! Será que é o saco de presentes que o Papai usa pra carregar os presentes no Natal? E tão pequenininho! E tão sozinho! Oh, pobrezinho do saco de presentes! Eu acho que a gente encontrou, Juca! É! Oh, Juca! O saco de presentes! Veja, ele está todo amassadinho! Oh, ele tá tão sozinho! Você pega ele com delicadeza, tá bom? Pode deixar, Juca! Juca, pronto! Chegamos no estúdio, Juca! Oh, mas eu tô com tanta pena desse saco de presentes do Papai Noel! Veja como ele ficou todo sujo! É, tá bem sujo, tadinho, né? É, mas olha, vamos dar uma arrumadinha nele? Vamos! Olha só, a gente limpa aqui, porque ele vai ficar bem certinho! É, ficou bem melhor! Juca, olha só, nós já temos as botas do Papai Noel que nós encontramos! É, nós encontramos as botas do Papai Noel na sala de música! Isso! E também encontramos o gorro do Papai Noel! Vamos deixar aqui, e aqui também o saco de presentes do Papai Noel! É, agora falta a gente ligar para o Papai Noel e avisar para ele! Dar a boa notícia que encontramos tudo! Ou melhor, encontramos o saco de presentes do Papai Noel! É, vai ter Natal! Claro que vai ter Natal! Ah, Juca! Então vamos, olha só! Olha aqui, pode ligar e conversar com o Papai Noel pelo WhatsApp! Bom, vamos ligar! Papai Noel, olha só que boa notícia! Encontramos o saco de presentes! Ah, Juca! Ah, você podia falar para o Papai Noel que a gente está achando estranho, porque a bota é pequenininha, o gorro também e o saco de presentes muito pequeno! É, verdade! E, ó, Papai Noel respondeu! Oh, Juca! Que bom que você encontrou o saco de presentes! Estou muito feliz! Sabia que podia contar com você! Ah, é claro que eu salvei o Natal! Eu sou bom nisso! Hum, Juca, você teve a minha ajuda e a ajuda do sapinho também! Não, é verdade! Vou mandar outra mensagem para o Papai Noel! Papai Noel, olha só! A gente está achando esquisito! A bota é pequenininha, o gorro também, o saco de presentes! Papai Noel, você não é gordo, barrigodo, grandão e bonitão? É, Juca, eu acho que o Papai Noel realmente não cabe nessas coisas tão pequenas! Pois é! Ah, ele está respondendo! É porque as botas, o gorro e o saco de presentes são para o meu novo ajudante que vai me ajudar a entregar os presentes neste Natal, Juca! Você ouviu? Ouvi! Papai Noel vai ter um novo ajudante! É claro que sou eu! Hum, Juca, será mesmo que é você? Claro que é! Vai, coloca o gorro em mim, as botas, vamos nos preparar! Juca, isso aqui não vai caber em você, não! Claro que vai! Juca, olha só! Olha o tamanho desse gorro, olha o tamanho da sua cabeça! Vai, coloca! Juca, não vai dar, olha só, é muito pequenininho! Vai caber, vai caber, eu tenho certeza! Aí, Juca, não está cabendo, nem o gorro coube! Ah, não é possível! Eu sei que eu sou o novo ajudante do Papai Noel, eu tenho certeza disso! Ele falou! Não, ele não disse que é você, Juca! Crianças, quem será o novo ajudante do Papai Noel? Ah, eu vou ligar para o Papai Noel agora, eu tenho certeza que sou eu! Papai Noel, eu não sei o que está acontecendo, o gorro não serviu, nem as botas! Eu acho que você errou o meu número, Papai Noel! Ah, eu estou curiosa, Juca, para saber o que o Papai Noel vai responder! Eu também! Olha, já respondeu! Ho, 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 Juca! O meu novo ajudante vai ser aquele em quem servir a roupa! Juca, quem será que vai ser o novo ajudante do Papai Noel? Ah, vai ser em quem servir tudo isso, né? Já sei! O quê? Vai servir no meu sapinho! Um sapo ajudante de Papai Noel, Juca! É, pois é! Sapinho Noel! Um sapo do Juca vai ser ajudante do Papai Noel? Isso mesmo! Eu tenho certeza que tudo isso vai servir nele! Ah, meu sapinho lindo! Sapinho Noel! Veja como ele ficou lindo! Realmente, esse sapinho está uma gracinha! Veja, Juca, serviu tudo nele! As botas, o gorro... Pois é! Ah, ele está muito legal, não está? Papai Noel, muito obrigado! É, agora, uma dúvida minha, Juca! Esses presentes que estão aqui, nesse saco de presentes que o sapinho Noel vai entregar para ajudar no Natal, para quem serão? São tão pequenos! Esse ano, todos os bichinhos vão ganhar presentes por causa do meu sapinho Noel! Os bichinhos? Que bichinho? As formigas! Formiga? O que uma formiga vai ganhar de Natal, Juca? Ah, uma pazinha para ajudar ela a cavar a terra mais fundo! Ah, e o tatu-bola vai ganhar uma rede para treinar, fazer futebol, assim, gol, né? Hum, entendi! As joaninhas, porque as pintinhas das joaninhas estão meio desbotadas! Ah, e os vagalumes, que vão trocar as lâmpadas para poderem ficar bem acesos! Ah, e esse Juca, gente? Que é? Eu fico aqui imaginando, Juca, o que será que uma minhoca vai ganhar de Natal? Feliz Natal! Feliz Natal, Papai Noel! Feliz Natal para todo mundo! Juca, machuca! Juca, machuca! Juca, machuca! Juca, cuidado! Cuidado, Juca! Vai cair, Juca! Vai cair! Juca!